Olá meninas e meninos, tudo bem com vocês? Hoje eu estou aqui no mercado, perto de casa, ver algumas coisas. Minha mãe já pegou um condicionador, eu acho. Ah, não pense, eu vou encontrar um chão. E olha essas varíadas de copos. Olha isso aqui do cascão, gente, a coisa mais linda aí da Magali. Vamos olhar o cascão, a Magali, a Mônica, o cascão, a Magali, a Mônica e o Cebolinha. Ai, que coisa fofa. Vamos ver. Gente, esse daqui é o paraíso do papel, um gênio. A minha mãe ali, vamos pegar o que deu. Tinha um banquinho aqui de graça. Tô brincando. Olha essa peneirinha, gente, que mía, muito fofinha. Essa coisa aqui, essa peneirinha aqui, olha essa peneirinha. Olha essa peneirinha. Olha essa peneirinha. Olha essa peneirinha. A rosa. Que mía. Essa peneirinha. Vou fazer daqui, ó. Eu gostei dele, ele é muito fofinho. O rosa, olha aqui. Tô doida. Gente, não precisa dar aí. Vamos prosseguir. Ai, gente, eu gosto dessa frutinha aqui, ó. Vocês gostam? Vocês gostam? Isso daqui? Eu gosto. Ó. Missão, missão. Temos banana. Banana. Ai, eu quero isso daqui, ó. Mãe, mãe. Isso daqui. Michirica. Vocês chamam, miss? Vocês chamam isso daqui de Michirica?